Um jogo muito diferente É muito legal esse jogo Então O nome desse jogo é Victor Se escreve com V Mas eu falo Victor Porque Victor é meio estranho Olha que da hora A história do jogo Todo mundo trabalhando Todo mundo trabalhando Esse cara controlando todo mundo O Victor é esse Não esse não Não é esse O Victor é esse Todo mundo está trabalhando Infinitamente Ele surtou de trabalhar Desculpa galera Eu virei o celular Olha que da hora Essa parte Muito da hora Esse jogo Tá bora lá Eu só tenho o clássico Eu queria ter esse caçador Mas tem que ter Mas tem que ter cinquenta estrelas Eu só tenho esse aqui Eu estou no level Cinco Não, calma Quatro Será que dá pra Fechar Deixa eu comprar o cinco Pagar E pagar E pagar Calma aí Agora eu tenho o level 5 Vamos começar Da primeira fase Galera E galera No Brown Stars Eu consegui a Piper É isso que vocês vão ver Eu consegui a Piper Eita Então Esse eu vi Que a gente tem que fugir Daquele cara Eu acho que hoje Eu vou sofrer São Piper Se não Fica tardinho Mas Corre É um Parkour bem doido Esse cara Muito doido Tá Zerei o level 1 Galera Eu estou com um pouquinho de gripe Mas tudo bem Tá Level 2 Já pensou Passar por sua vida real Fugir de todo mundo Fazendo parkour É muito chato Essa parte dos bancos Toma Corre Não cara Corre Ah meu Deus Morri Que doideira Esse jogo A cramba Eita Tem um Victor 2 Eu vi o trailer É tipo É bem parecido com esse Mas quem sabe Eu trago em breve Tá cara Galera Acabei de ter uma ideia Algum dia eu vou fazer uma animação de Gacha Life Eu vou fazer algum personagem correndo Gacha Life e Gacha Life Eu faço alguma cena de fuga Eu corto e entro no jogo Vai ficar muito legal Vai ficar muito legal Eita Eu não posso morrer De novo não Tchau cara Deu de cara ali E adeus Ótimo Esse aqui O Zikin Dora Não Faleceu Aqui a gente cai Aqui pula E aqui pula O Zikin Dora O Zikin Dora Oh my god Oh my god Oh my god Não 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 De novo não Vou cortar Bom gente Eu passei aqui Eu já passei De todas essas fases Menos essa aqui Que eu comprei agora Já consegui passar essa aqui Tá Comprar Corre Corre cara Corre cara Corra Corre cara Só vindo que depende disso Eita Meu Deus Que pulo Não 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 Por que que eu deslizei Não 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 Por que que eu deslizei? Não cara Corre Aí Aí Consegui Será que eu tenho grana pra pagar outra fase? Aí, pagar Tá, agora level 6, gente Só essa fase, hein Somos essa Ah, tá Foi Muito doido Meus perseguis são da hora, é assim? Galera, acho melhor o vídeo ir ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o like de vocês E até a próxima Tchau